A parte mais linda do mundo é quando nós somos amigos de todos e sabemos viver com todos. É muito linda quando isto acontece. E hoje, já no ano de 2008, a gente vê isto na perna do rosto. Eu não digo isto, não é votar da boca para fora sem saber o que digo. Eu sou responsável por aquilo que digo. E tudo o que eu estou a dizer não é nada novo para aqueles que vivem aqui. Porque aqueles que aqui vivem, todos vos sabéis, é pedreiro do Nordeste há anos para trás para se passar. Obrigado. E o canto sem receio, oh pessoas tão ditosas, e o canto sem ter receio, oh pessoas tão ditosas. Olha que estamos ao meio de duas faras venenosas. É que o nada mal passei, às vezes medo é razoa. É que o nada mal passei, às vezes medo é razoa. É que o nada mal passei, às vezes medo é razoa. É que o nada mal passei, às vezes medo é razoa. É que o nada mal passei, às vezes medo é razoa. Às vezes medo é razoa. Toma cuidado, achada, que a língua é venenosa. Toma contexto barboso daquele que é mais ladino. Toma contexto barboso daquele que é mais ladino. Tem-se a língua venenosa, mas o corpo é pequeno. Tem-se a língua venenosa, mas o corpo é pequeno. Se fugires eu não te apanho, não somos todos iguais. Se fugires eu não te apanho, não somos todos iguais. E tu não tens tamanho, e o resto não tens mais. E até tu nem tens tamanho, e o resto tu não tens mais. Isto é horas principais, às vezes usam as trocas. Isto é horas principais, às vezes usam as trocas. Isto é horas principais, às vezes usam as trocas. Isto é horas principais, às vezes usam as trocas. Isto é horas principais, às vezes usam as trocas. A cabeça tão fraquinha Um corpo tão comprido E a cabeça tão fraquinha Cada copo tem seu saber Chama por ti não me aves Cada copo tem seu saber Chama por ti não me aves João agora vai ser Aqui o diabo nas crevas João agora vai ser Aqui o diabo nas crevas E até quando canto eu brilho E tenho a minha maneira E eu quando canto até brilho Mas tenho a minha maneira Barboza sendo o rastilho E pra derbei a fogueira E eu barboza sendo o rastilho Pra derbei a fogueira Cadê-me por ser perdido Eu cá sou bem verdadeiro Cadê-me por ser perdido Eu cá sou bem verdadeiro Eu não tenho medo de um comprido Tenho mais medo de um rasteiro Eu não tenho medo de um comprido Tenho mais medo de um rasteiro Ah, tanta minha beira Contiga que é tão bela Ah, tanta minha beira Com contiga linda e bela Quem acender a fogueira É que se vai queimar nela Quem acender a fogueira É quem se vai queimar nela O papoio é ordeiro Mas o lhe me larga a faísca Este papoio é ordeiro Mas o lhe me larga a faísca É como um cão soleteiro De peco a peco belisco É como um cão soleteiro De peco a peco belisco E respeito ao povo velhinho Quando está à minha beira Respeito ao povo velhinho Quando está à minha beira A lhe morde tão baixinho E até demais a rasteira E a lhe morde tão baixinho E é demais para a rasteira Oh, velha e a donzela Que às vezes no pensamento Oh, velho e a donzela Às vezes no pensamento Tão puro que a mortadeira Que às vezes chega dentro Tão puro que a mortadeira Que às vezes chega dentro Se me tirar ao achar-lhe Que às vezes deitado no chão Senhores e meus senhores Pois de mim só sai a coite Oh, senhoras e meus senhores Pois de mim só sai a coite Nunca veis nos cantadores Em que cantam-nos esta noite Nunca veis nos cantadores Que encontram-vos esta noite E eu não vos faço enredo E amigo do coração E eu não vos faço enredo E amigo do coração Pompela, eu tenho medo Mas não te tratei por cão Mas não te tratei por cão Isto é um acontecimento Cada lindão é passada Isto é um acontecimento Cada lindão é passada Oh, Fernandes diz a gente O que o cresceste da chata Oh, Fernandes diz a gente O que o cresceste da chata Trouxe-te a cantiga bela Lá chata por precisão Trouxe-te a cantiga bela Lá chata por precisão E se trouxe-te uma cabela Já não me importa ser cão E se trouxe-te uma cabela Já não me importa ser cão Rapazes vamos com calma Nenhum de nós é um cão Rapazes vamos com calma Nenhum de nós é um cão Nós vamos cantar com calma Vendo os nossos que já lá estão Nós vamos cantar com calma Vendo os nossos que já lá estão E então é preciso calma Para esta ocasião E então é preciso calma Para esta ocasião Então é razão, pele e alma Dos vossos que já lá estão E então é razão, pele e alma Dos vossos que já lá vão É que o acérdice é que o briga A minha alma é bondosa O acérdice é que me o briga A minha alma é bondosa E as repetia contiga Que te peguei do verdoso E as repetia contiga Que te peguei do verdoso É tão lindo esta oxada Ele tem utilização É tão lindo esta oxada E o barbo sem certa são Se ele derimba deitada É sem pôr ao meio do chão Por mim gente amada O barbo sem pôr ao meio do chão E o barbo sem certa são E o barbo sem certa são Não é canta do leão, que o cantador da anchada, não é canta do leão. Mas quando eu parti da anchada, não tinha esta intenção. E quando eu parti da anchada, não tinha esta intenção. Oh, pão pela dama dentada, que hoje eu aceito o João. Oh, pão pela dama dentada, que hoje eu aceito o João. Ele só faz o seu serviço, por isso está ao meu lado. Ele só faz o seu serviço, por isso em luz estou ao meu lado. Ele só faz o seu serviço, por isso em luz estou ao meu lado. Ele só faz o seu serviço, por isso em luz estou ao meu lado. Ele só faz o seu serviço, por isso em luz estou ao meu lado. Ele só faz o seu serviço, por isso em luz estou ao meu lado. Ele só faz o seu serviço, por isso em luz estou ao meu lado. Eu não sei se é do vosso gosto, se me estão a apreciar. Eu não sei se é do vosso gosto de estar-nos a apreciar. E aqui já todos cantarem com a divina previdência. E aqui já todos cantarem com a divina previdência. E de mim se não gostar, desculpo, tenho paciência. E de mim se não gostar, desculpo, tenho paciência. E de mim se não gostar, desculpo, tenho paciência. John Simons 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 Sou na tua freguesia Que tu não podes contar Sou na tua freguesia Ades, ó pedreira Porque a Livi conduz Ades, ó linda pedreira Porque a Livi conduz Ades, ó pedreira Nossa Senhora da Luz Ades, ó pedreira Nossa Senhora da Luz Muito obrigado, muito obrigado Ok, v please birka Na Spanimoidade, na Spanimoidade Quero né vont진ada do hein O?? Espere instoum no Vontityada do migração Espere insoum no Vontこisca Nós vamos lá V bom Ó A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL